Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ai gente, eu tô ótimo, vocês aditam também Porque hoje eu trouxe uma misturinha aqui pra clarear a planta de prato Na verdade até agora eu não sei a diferença de guardanapo e pano de prato Aqui em casa é tudo uma coisa só, gente do céu Eu não sei a diferença mesmo Mas a misturinha de hoje, fubá, há de deixar o seu pano de prato branquinho Pelo menos é o que a mulher prometeu, né? Tô aqui de cobaia pra vocês de novo Pobre gosta de misturar, né? Porque o rico, se o pano de prato dele encardiu, ficou velho, o que ele faz? Ele compra outro, se ele tiver muito amor no pano de prato Ele põe um vênix pra ficar branquinho O pobre não, o pobre usa até a hora que quase tá desfalecendo o pano Da hora que ele vê que pretou mesmo, que a visita já tá reparando Ele corre misturar as coisas aqui pra ver se recupera o guardanapo dele E é o que nós estamos fazendo hoje, fubá Vou testar aqui, porque esses guardanapos estão tão velhos, gente Que eu comprei de vendedor que passava aqui na frente de casa Na época que a Ana Maria Braga era pra quinta da Xuxa ainda Vocês veem a situação de velho que tá esses guardanapos Que aliás, falando em vendedor, já que nós estamos passando por toda essa situação no Brasil Eu quero dizer que eu tô suspendendo as cobranças aqui na frente de casa Então eu quero evitar aglomeração aqui na frente da minha casa De gente me cobrando Não venha me cobrar, gente Tô seguindo a recomendação do governo Mas voltando aqui Os panos de prato, os guardanapo aqui de casa, gente Tá numa situação que tem horas que você for enxugar a mão com ele Porque quando já dá um grosseiro, um bicho geográfico Um chumbi-chumbi A gente tem que tomar cuidado Depois tem que ir lá na benzedeira, né? A gente fala assim O que que eu corto? A gente responde Cobreiro bravo A da benzedeira fala O que que eu corto? A gente responde Cobreiro bravo Três vezes ainda Já fizeram isso, fubá? Eu fazia quando eu era criança Tá numa situação assim, esses panos de prato Que se você jogar em cima do cachorro, caem todas as purgas Se colocar ele pra tapar o buraco do formigueiro, é só berro das formigas Então eu não posso continuar assim, fubá Vou testar aqui essa misturinha, essa receitinha que promete deixar o pano de prato O guardanapo tinino Esse meu tininho, vocês lá de tinir também Então antes de começar, fubá Lembre que você precisa se inscrever Quem já tá inscrito aqui, ó Vocês são um amor Quem não tá inscrito é um clandestino Que tá assistindo até agora o vídeo aqui Já passou tudo isso e não tá inscrito ainda, boneco Se inscreva, fubá Não faça feiura Não tenha coração peludo, não faça isso comigo Quem já tá inscrito, aperte joinha Pro YouTube oferecer o vídeo pra mais gente Pro YouTube trazer mais gente pra cá Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês Que tem mais um vídeo novo aqui nesse YouTube de Deus Mas se não avisar, você vem, fubá Que todo dia eu tô por aqui Bom, eu vou fazer a nossa misturinha nesse baldinho aqui, fubá Porque daí é pros paninhos ficarem aqui Primeiro de tudo que nós vamos precisar Duas colheres de bicarbonato de sódio Nossa, tudo quanto é coisa de limpeza tá esse bicarbonato, né fubá do céu Deixa eu colocar aqui Limpa tudo Limpa a dente, limpa a chão, limpa a cozinha Só não limpa o seu nome Então desista Vai ter que pôr pra quem tava na receita Na verdade a mulher não fez um vídeo Ela fez as fotos Postou as fotos falando como que era Porque essas mulher que faz vídeo Tá meio que virando relaxada, né Elas não tão fazendo vídeo mais Elas tão postando as fotos Falando como que é Você não tem um antes Você não tem um depois Você não tem um parecer E tá aqui a gente testando do mesmo jeito, né Porque a vida é assim Vamos colocar aqui também, fubá Meio copo de vinagre de maçã Na verdade eu dei graças a Deus Eu ia falar que é meio copo de vinagre Que é pra acabar com esse vinagre aqui de casa Comprei esse vinagre de maçã Vai ter um cheiro Um cheiro de boca de beldo Daqueles que amanhecem bebendo no bar No outro dia cedo ele vem e fala palavras com F Na sua cara, assim ó Chega vir aquele azedume A sua alma cai dura e preta pra trás É um cheiro muito ruim, fubá Ela não disse se era vinagre de maçã ou não Só tava escrito lá É vinagre Então tô usando de maçã Que é bom que acaba logo, né Agora eu não sei se o vinagre dos ricos Tem esse cheiro também A ver é aquele vinagre do mais caro Que põe salada do restaurante finíssimo Não tem esse cheiro agora Pros pobres É uma caatinga Só choro e arranjar de dentro Vamos colocar aqui então Meio copo de vinagre Nossa senhora, fubá Esfumou tudo Aparece boca de cachorro louco Olha Mesma coisa que eu tô fazendo um feitiço Deixa eu mexer aqui Meu Deus Um negócio desse chega a desentupir E pia Fazer um gargarejo Com isso chega a tirar obturação Do buraco de dentro Meu Deus pai Ela falou também Que é pra pôr um pouco de sabão Ela não falou tanto Porque um pouco, pá Uma veio muito pro outro Eu vou colocar um pouquinho aqui só Só pra não dizer, fubá Isso aqui é um sabão Chic-sanipê maciez Que é pro guardanapinha ficar macio Cheiroso ele é Agora se limpa eu não sei Porque eu deixo a minha roupa Chega quase rasgada no tanquinho Tanto que vira lá Pra poder limpar, né fubá Olha, coloquei um pouquinho, fubá Eu acho que dá assim Uma colher Sabão em pó Não cai do céu também Tá caríssimo Porque depois diz que pobre é relaxado Pobre é sujo Mas você vira o preço Que tá isso daqui Se eu for pra levar em consideração O preço Tem que lavar até a alma, né Vou dar uma mexida aqui também Que é pra misturar E agora, fubá A mulher falou lá No negócio dela Que é pra colocar Meio litro de água Então, ó Já tá medidinho aqui no medidor Vou colocar aqui Meio litro de água Mas não é qualquer água Assim, uma água de qualquer jeito É uma água fervendo Então nós vamos ferver lá no fogão Nós já voltamos aqui Pra nós continuar a nossa receita Ligar o fogão aqui então, fubá Cês tão perguntando pra mim Por que que o meu fogão é alto desse jeito Na verdade Não é o meu fogão que é alto Eu que tô joiado Pagando minha penitência Pensando meus pecados E fazendo vídeo pra vocês Ó lá a situação Que jeito que eu tô na verdade Porque como eu não tenho cenário certinho Pra fazer comida Pra vocês Eu achei melhor Tá joiando aqui Porque pelo menos Cês veem eu Cês veem o meu fogão Se tiver sujo Cês já reparam Já escreve a mensagem aqui Pra acabar com a minha vida Tá fervendo aqui a nossa água Diz que é pra deixar pelando Eu vou deixar aqui a água fervendo Nós já pega Pronto, fubá A água já tá pelando Borbulhando Parecendo a piscina do satanás Vamos colocar aqui então Com cuidado Na nossa água aqui Porque senão já viu né Perigoso pular água quenta Eu não sei Então toma cuidado Fubá do céu Coloquei tudo aqui Vou dar uma mexida Malemar aqui também Ó a fumaceira que tá saindo Parece a panela Com o Kiko segurava Não parece? E agora Fubá O que nós vamos fazer? Nossa Levantou um vapor Toma cuidado Vou pegar esse guardanapo Nosso aqui Vou cortar ele no meio Eu não queria cortar Que eu tenho dó Fubá A sorte que eu ganhei outro Sei Mas tudo pelo bem da ciência né Por que que eu tô cortando? Pra nós poder colocar um pedaço Na nossa misturinha E comparar com o outro depois Nossa Alguém dá um chicrete Pra minha tesoura Que ela só tá mastigando Não corta boneca Vou tentar rasgar Olha Rasgar sai muito mais no lucro Então vou colocar aqui O pedaço do guardanapo Peguei um outro aqui Fubá Que ele já foi guardanapo E agora eu ando limpando As coisas com ele Tá encardido Olha Aquele tipo de pano Que você esconde Dá visita até Vamos testar ele também Porque se limpar um pano Desse Nós achamos uma mina de ouro Vou colocar até minhas cuecas No meio depois Ó Então vou colocar esse pedacinho aqui Pra ver se limpa E o sujo Deixar aqui Pra nós comparar depois Deixa eu mexer aqui Bem mexido Que é pra pegar bem a misturinha Nossa Mas eu achei que não rende muito Mas pelo menos assim Uns três guardanapinhos dá Deixa eu ver se dá Pra mostrar pra vocês Ó Vocês conseguem ver aí Tá desse jeito E agora Fubá Céu O que é pra fazer Deixa eu misturar mais aqui Quando eu falo pra vocês É pra deixar aqui Quarano Mas não é Quarano assim Trinta minutos Quarenta minutos Não A mulher diz Que é pra deixar De um dia pro outro Quer dizer Se não comer a fibra Do seu guardanapo Pode ser que ele fique branco A mulher mostrou o exemplo Lá na foto dela Ficou Tinhino De branco Olha aqui pra vocês verem E o nosso A ele ficar também Né fubá Então eu vou pegar o meu aqui Vou deixar lá debaixo da pia De hoje Pra amanhã E amanhã eu volto aqui Pra nós ver Se ficou branquinho Fubá do céu Espere aí Pronto gente Já amanheceu o dia Já vim pegar o meu baldinho Aqui pra ver como que tá Mas tá numa caatinga Tá um cheiro ruim Que se a pessoa tiver juízo Ela pincha forte Se espanou Deixa eu mostrar pra vocês O que tá aqui ó O cardo tá até grosso Ó Meu Deus do céu Aí pulou tudo aqui Ó o outro paninho aqui ó Então o que que eu vou fazer Nossa senhora fedou Pra você cair até uns pelos Da mão da gente De repente já descobrimos Um método novo De fazer depilação né Já passo no sovaco Que eu fiz um vídeo De depilação aqui gente Ele diz que caia tudo O pelo do sovaco Ficava podrinho Dei uma olhada depois Pra vocês verem o que que eu passei Mas quem sabe Aí eu descobrimos aqui Uma depilação nova né Que olha Tá pior que cheiro de alisante de cabelo Mas a água tá até marrom Então quem sabe O que que eu vou fazer agora Com o barco Eu vou pegar esses paninhos aqui E vou lavar Lavar Centrifugar E secar Atrás da geladeira Lógico Quando é que pobre Que se preza faz isso Porque agora Diz que tem uma geladeira nova né Que tem de gelo Que tem vários compartimentos Que a porta é fininha Cabe mais coisa lá dentro Que sai água pela porta Olha A geladeira só falta Piscar e tocar música Mas o mais importante Que é a gradinha Atrás de secar a roupa Não vem Quer dizer Eles tão fazendo as coisas E não tão pensando em nós Os pobres que se viram Então vou lavar lá Fubá E já volta aqui pra lá E vê se o pano ficou branquinho Mesmo do jeito que a mulher disse Pronto Já tá lavado os paninhos lá Lembrando que eu lavei os quatro De uma vez Porque a gente tem que lavar Tudo junto né A única diferença É o molho Com a nossa misturinha Que a gente vai fazer Pra ver se branquei os paninhos Agora vou la levar pra secar Depois que secar Eu trago aqui pra vocês Pra nós comparar um paninho com o outro Pra nós ver se limpou Essa quiçada aqui ou não Espere ai Fubá Pronto Já secou Fubá do céu Deixa eu mostrar pra vocês aqui Que eu já vi né Eu tive que ver primeiro pra pegar Não tinha como pegar assim Porque senão eu concluia fazer o vídeo Então ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui Primeiro eu vou pegar aquele guardanapo Que tava mais limpo Esse aqui é o que nós não usemos O nosso produto E esse aqui é o com produto Vocês tão vendo alguma diferença Gente do céu Seja sincero Eu acho que ficou assim Um pouquinho mais branco Mais Olha não dá pra ver tanta diferença Sinceramente Pra mim tá igual Não senti Vamos ver o outro pano Aquele que tava sujo Aquele que tava imundo Aquele que tava parecendo cueca De quem não tá nem aí Com nada mais Deixa eu ver Deve ter gente assim né Esse é o lavado normal E esse é com produto O que vocês acharam Ficou um pouquinho Eu acho aqui Mas pouquinha coisa Fumar mais limpo Se bem que esse daqui Parece que tá esfregado No chão também né E tá Porque eu limpei as coisas Com ele Eu não acho que adiantou Muita coisa não Pra mim Sinceramente Eu vou voltar aqui no outro A misturinha não vai Lá paçoca na chuva Acho que não adiantou Fumar do céu Só gastou produto A mulher mentiu Olha e ela postou E ela postou E um monte de gente Embaixo Que maravilha Eu vou tentar Nossa que bênção Já vou fazer aqui em casa O povo não sabe Fumar Mas essas mulheres Engana gente Elas acham que tem De pular pra cima Elas estão nem aí Elas querem visualização Então hoje eu mostrei Aqui pra vocês Fumar Que não adianta nada Porque se o guardanapo Tá encarnido Você pinche no lixo Porque se defender Desse produto aqui Não adianta Fumar Gente eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Agora vocês não vão Vai perder produto Pra tentar limpar paninho De repente o venish Funciona Mas vocês viram O preço do venish Já do jeito que tá Eu fui dar uma olhada No mercado esses dias E voltei pra trás Que nem o Michael Jackson Só que eu vi o preço Não dá pra nós É fumar do céu Aqui embaixo Tem um monte de vídeo Pra vocês Eu vou achar um vídeo Que desencarna paninho Vocês esperem Que eu vou achar Fumar do céu Aqui do lado Tem dois vídeos Pra vocês assistirem Assista um desses dois E sorria bastante Fumar Com pano sujo e tudo Vai fazer o que né Vamos se virando E vamos limpando Que vocês sabem Que nos dias de hoje Vai ter que limpar mais ainda né E lave bem suas mãos Tenha bastante higiene Pra nós ficar com saúde Muito obrigado Por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo